Fala aí pessoal, beleza? Ômega na área trazendo mais um vídeo pra vocês e vamos para mais um episódio! A gente viu que os caras estão vindo forte pra esse torneio, o Otomo aí mostrou a sua força Agora esse colégio Otomo me assustou um pouco Tá, legal Tem que driblar né, vou driblar o Isshizaki ali Vamos lá Ah, consegui, consegui, achei que eu não ia conseguir Tá, agora eu tenho que roubar então a bola do Isshizaki Vamos lá, boa! Nossa, jogou o menino longe né, o menino vôlei Legal, é o R2 de novo né, pra fazer aquele drible mais especial Ah, boa, boa! Deu tudo certo Mais um treino concluído Ah, agora sim o carrinho né Tá, a bolinha dá carrinho e o R2 dá um jogo de corpo Eu vou tentar o carrinho porque eu ainda não vi carrinho E carrinho é vida né cara, então tá aí Conseguimos dar um carrinho e pelo jeito o treino acabou É isso Use o gerenciar time Ah, legal Então será que teremos uma partida treino agora? Aí sim hein, partida treino Tô cansado de tanto diálogo Apesar de ser muito legal Ah, tem táticas, que legal Tem táticas pessoal Então, é que nem no FIFA por exemplo né Ou no PES, onde você tem táticas predefinidas E aí você aciona no meio da partida por meio das setinhas Bom, vamos lá então pra partida treino É um misto aí né, de jogadores do time titular com alunos dos anos anteriores aí ao nosso E é no colégio Nankatsu Vamos lá então Vai ser uma grande partida treino Pra gente iniciar bem essa preparação aí Pro torneio nacional meus amigos Na verdade tem um regional É, no início Depois vamos para o nacional E o nosso grande objetivo Como diz o Tsubasa ali né É a Copa do Mundo No final a gente tem que chegar naquela partida contra a Alemanha Então pra quem assistiu o primeiro episódio aí Viu aquele treino né Aquele tutorial na partida contra a Alemanha Pois é Aquele é o sonho A gente tem que fazer tudo Pro sonho se tornar realidade A gente tem um grande caminho pra percorrer Beleza Eu tô jogando com o uniforme B do Nankatsu Que é o vermelho Isso é legal Tá, é Com o triângulo A gente dá o passo em profundidade A gente tem o zona V Que é o V-zone né Os companheiros recuperam o garra E o medidor de chute É preenchido mais rápido L2 A gente ativa então o V-zone A zona V Vamos lá então com o Mizuno Com o Sama Cadê o Tsubasa? O Tsubasa tá aqui no meio Aê, agora sim Chegamos no Tsubasa Que belo triple do Tsubasa O chute pro gol É o Morisaki que tá no gol lá do outro lado né Vamos lá, volta pro Tsubasa Tsubasa O T-Shudu Ixi, Zaki dá uma cabeçada na bola Ah, tem movimento de bloqueio Ativá-los por metade da garra É claro que a potência do chute diminui Ou eles até desviam o meu chute A bola nem chegou ao gol Escanteio Escanteio é legal Nada de escanteio curto Vamos meter essa bola na área Nossa, aí o Tsubasa exagerou hein Tsubasa No meio Vai chutar pro gol Morisaki Morisaki Comenta Morisaki defende Vamos lá de novo Tsubasa Na cara do gol Chute veloz Gol Que mata A gente marca então Porra, aí zoou hein Aí zoou Morisaki Caraca Disse que o Akabayashi Dominaria no peito Um chute desse Um chute veloz Um chute veloz Um chute veloz Um chute veloz So aí e Agora, o que você vai fazer? Ele ficou preocupado com o que viu do Colégio Otomo. A gente vai ter que treinar. Se a gente quiser ganhar mais no campeonato. Ah! Você não tem que fazer isso. Tudo bem, Tsubasa! Nós vamos ir embora! É verdade! Nós somos o líder do Nankatsu! Todos... Ok, todos... É isso aí! Vamos lá, Tsubasa! A gente vai vencer esse campeonato sim, cara. É só treinar, jogar, confiar que a bola é nossa amiga. Que tudo vai dar certo, não é não, pessoal? Bom, então é isso aí. A gente conclui mais uma parte aqui da história. Essa parte inicial aí. Introdução, tutorial e tal. E agora que o bicho vai pegar! Final da etapa regional de Shizuoka! Contra o Colégio Otomo, meus amigos! É! Isso vocês vão conferir no próximo episódio da nossa série aqui de... Captain Tsubasa! Rise of new champions! Estão comigo, pessoal? Já deixa o like no vídeo aí, se você não deixou. Clica no joinha! É muito importante pra mim, pessoal! Se inscreva no canal caso não esteja inscrito. Caso tenha caído no meu canal de paraquedas. Seja muito bem-vindo! Fique aqui! Beleza? É... E não se esqueça de comentar aí o que vocês quiserem. Me seguir no Instagram. Arroba Omega Rafael. Siga aí o canal do meu parceiro também. O Otávio Reis. Beleza? Ele tem um canal aí de músicas de anime. O Oto Anisong. Demorou, pessoal? Tá tudo na descrição. Conto com vocês novamente no próximo episódio, no próximo vídeo. É isso aí, pessoal! Um abraço! Até mais! E eu fui! Não perca! Não perca! O próximo episódio!